Música A dançar contigo essa canção Para o sol disparar parte de emoção Sinto teu corpo junto a mim Quero que essa noite não tenha fim Que vontade louca de te apertar Que descer vazio, que desqueiro Que senti bem perto de te beijar Mas só tem coragem pra falar Sinto teu perfume junto a seu peito O suor do meu rosto junto a seu peito Sinto que meu corpo não quer te deixar Mas só tem coragem pra falar Que vontade louca de te apertar Que descer vazio, que desqueiro Que senti bem perto de te beijar Mas só tem coragem pra falar Música